Quarta-feira, é dia de quê? É dia do nosso quadro Sesc Senac em Ação. Sesc Senac em Ação. Oferecimento. Trabalho que valoriza o Brasil. A área de informática está em constante expansão. E para quem deseja trabalhar no setor, se qualificar é o primeiro passo. Aqui em Picos, o Senac oferta diversos cursos do segmento de tecnologia da informática, como técnico-informática, informática básica e manutenção de notebooks. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal de Picos, um instrutor da unidade do Senac aqui em Picos, o Laércio Lopes. Olá, Laércio. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal de Picos. Olá, Clebson. Boa tarde a você e todos os telespectadores. Laércio, explica para a gente. A gente sabe que cada vez mais as pessoas se sentem mais motivadas quando se fala de assuntos tecnológicos. E adiante desse leque de opções que o Senac oferta em cursos aqui para a gente, existe uma procura muito grande. O Picoense procura se qualificar e procura principalmente se qualificar nessa área. Existe um leque no mercado nesse momento que precisa ser ocupado por profissionais, por exemplo, com essa qualificação? Com certeza, Clebson. O Senac, eu gostaria de destacar que o Senac tem uma parceria forte com o comércio local e regional de Picos, onde ele escuta o empresariado e, por incrível que pareça, nesse último feedback que tivemos, o empresariado sempre questionava essa questão, precisava de gente capacitada, com capacidade na área de tecnologia. Vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem muita empresa que usa sistemas gerenciais de fora. E esses sistemas, às vezes, dão algum tipo de problema e aí a gente precisa, a empresa precisa de um suporte. Aí o suporte dela, ele não pode vir aqui em Picos. Ele tem que ter alguém que tenha essa capacidade de, com o suporte remoto, ele consiga resolver esse problema junto a essas empresas. E a gente, o empresariado dele, ele tem reclamado muito disso, né? Que os profissionais que chegam lá, que fazem o processo de seleção, não têm essa habilidade básica na área desses cursos que você acabou de falar, na área de informática. Dentro dessas opções que a unidade do Senac está oferecendo para a população, esses cursos, eles acontecem dentro de um período específico? Existe uma flexibilidade de horário para esse aluno estudar? É integral? Existe, por exemplo, aulas teóricas e aulas práticas? Esses cursos, eles funcionam de que forma, Laércio? Esses, os cursos, Clebson, eles têm para todo gosto. É super flexível. A gente tem curso lá os sábados, para quem trabalha. A gente tem curso na parte da manhã, para quem estuda à tarde. Temos cursos à tarde, para quem estuda pela parte da manhã. Temos cursos aí integral, que são os cursos técnicos, né? Que às vezes com aulas de manhã e aulas à tarde. Então, não tem desculpa. Lá tem, o horário é super flexível, basta querer. E o mercado, ele tem exigido muito isso dos profissionais, para você ter ideia. Tem empresas que buscam no Senac currículo e pessoas. E, infelizmente, não estão ocupando suas vagas por conta da qualificação. A gente tem muito caso desse lá na unidade nossa aqui, do Senac Picos. E cada vez mais o mercado é exigente com esse tipo de profissional, né? Demais, demais, demais. E, assim, além desses jovens que querem entrar no mercado de trabalho, já existem outras pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho e precisam fazer uma reciclagem também, que é importante a gente frisar isso. E o Senac, ele está de portas abertas para fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de trabalho. Lá, é assim, os cursos, geralmente, eles têm duração de quanto tempo? Variam. Tem cursos que a gente chama de cursos pontuais, que são os cursos de qualificação, por exemplo, Excel e Excel Avançado. São cursos aí de 60 horas, né? Que dá para ver, são 100% de aulas práticas. Dá para você se capacitar dentro dessa área e estar atuando dentro do mercado de trabalho sem nenhum problema. Ah, quando se fala em informática, né? O aluno já pensa logo em praticar, né? Em laboratórios modernos. E o bacana aqui da unidade do Senac, em Picos, é a estrutura moderna, arrojada. O aluno dá para praticar realmente? Dá para colocar a mão na prática e aprender ali, praticando, exercitando? Com certeza. A estrutura do Senac é padrão, né? A mesma estrutura que a gente tem em Teresina, aqui no Senac Picos também a gente tem laboratórios de primeira hora, com professores qualificados. E os cursos 100% práticos, principalmente os cursos técnicos, né? Tem o curso que você frisou aí na sua fala de montagem e manutenção de notebooks. Aqui a região nossa é muito carente sobre isso. Às vezes as pessoas me param, me perguntam, e aí eu levo aonde? Qual é a empresa de confiança que eu posso fazer isso? E a gente vê que tem um déficit muito grande. E ir lá é 100% prático, com laboratórios adequados. É uma oportunidade. Para você que está acompanhando agora o Jornal de Picos e ficou interessado em fazer um curso desse, já tem uma aptidão, gosta de mexer com tecnologia, ou se você já é um profissional, está no mercado já há algum tempo, mas está precisando se qualificar, não quer ficar para trás, o Laércio vai trazer agora dicas preciosas para você, de como é que você pode se inscrever, o que é que é preciso para fazer a sua matrícula, se existe uma quantidade de vagas limitadas, se essas vagas elas têm um prazo. O Laércio vai trazer. Preste atenção para você que está precisando dessa oportunidade. O Laércio, explica para a gente. Existe um perfil específico, tem que ter um ensino médio completo, não precisa ter, ensino fundamental, maior de idade, menor, como é que funciona? Depende do curso, Clebson. Os cursos, por exemplo, o curso programador web, que é um curso mais técnico, ele tem uma exigência de conhecimento em programação. Mas os outros cursos não, não tem idade, não tem escolaridade, é só o médio. Para a maioria deles, o ensino médio é o fundamental, já é suficiente e, no mais, é procurar a unidade na rua Marcos Parente, fica na mesma rua da Secretaria de Saúde, prédio de quatro andares, é super fácil chegar lá, procurar a equipe de atendimento, que eles vão lhe direcionar. Naqueles cursos que estão com turmas em aberto aí, as vagas são limitadas, diante da capacidade dos laboratórios, e verificar quais são os cursos que estão com vagas abertas nesse momento. É isso, corra para você não ficar para trás. Conversamos com o Laércio Lopes, instrutor da unidade do SENAC aqui de Picos. Não deixe de procurar. Qualquer dúvida que você tiver, procure também o site do SENAC, um site super intuitivo, com informações, caso você tenha ficado com alguma dúvida, ou até mesmo as redes sociais da instituição. Laércio, queria agradecer a sua entrevista. Nós que agradecemos. Boa tarde. Boa tarde e até a próxima.